Música Bora lá, sacerdão! Música Bora lá, galera Vai Tô piscando, tá? Música 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 Agora vamos atropelada aqui Show, hein? Música 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 Cara Isso aí galera, nós Vamos tirar tudo isso aqui E aí Deixei toda a camiseta E aí Tá filmando E aí E aí Como falei que a me gostou de lá E aí E aí Quero te conhecer Muito bom Muito bom E aí E aí Tudo bem, como você está? Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui! Não, só não! É, deixa! É, deixa! Bom dia pra ver! É, deixa! E eu me preparando... É, deixa! Nossa! Tá gravando! Mando um salve! E aí, bom dia! E aí, bom dia! E aí, bom dia! O que é que tá aí, gente? É, olhe pra lá! O que é que tá aí, gente? É, olhe pra lá! O que é que tá aí? Tá aí, Diana! O que é que tá aí? O que é que tá aí? É, Letícia! Oi, que bom! Oi, Daniel! O que é que tá aí? O que é que tá aí? Então, ele tava lá! Aí, tinha um cara com a CBR, tava lá mostrando pra ele, não sei o que, no painel. Não sei se deu problema... Então, o que é que tá aí, gente? Já. O que é que tá aí? E aí, já tá aí? O que é que tá aí? Ó, tá aí! E aí, gente. E aí, gente.